O Transporte Solidário Hyundai é uma ação da montadora para ajudar nesse difícil momento de crise do coronavírus. Uma ótima ideia. Olha só. Hyundai Motor Brasil lançou essa semana o programa Transporte Solidário Hyundai. A ação social tem como objetivo dar suporte à população das localidades próximas às concessionárias da marca, com o uso da frota de test-drive, que vai passar a realizar o transporte gratuito de idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde mediante agendamento. A primeira cidade a ser atendida é Florianópolis, Santa Catarina, em parceria com o Grupo Geração, que vai dedicar à ação todos os 10 veículos da revenda principal. Na sequência, outras concessionárias vão aderir à iniciativa, que pode chegar a disponibilizar mais de mil carros em todo o território nacional. A operação é simples e segura. Pelo telefone 0800 772 1717 será possível solicitar o transporte em veículos Creta e HB20 entre 8 e 18 horas de segunda a sexta. A partir da chamada, a central de atendimento vai verificar se existe um motorista disponível e mais próximo da localidade da solicitação. Confirmada a disponibilidade, a central vai informar a placa do carro e o nome do motorista ao solicitante. Entre as possibilidades de atendimento estão transporte ponto a ponto, consulta médica, retirada de compras e medicamentos e transporte para vacinação drive-thru. Na região da Grande Florianópolis são esperadas até 120 viagens diárias que serão realizadas em um raio máximo de 30 quilômetros. Algumas medidas para a proteção contra a Covid-19 serão tomadas por parte das concessionárias e parceiros da ação. A Braso, fabricante de produtos para limpeza e higienização de veículos, vai fornecer uma linha de higienização própria a ser utilizada após cada viagem dos carros dedicados ao transporte solidário Hyundai. Entre os cuidados, a sanitização por ozônio vai livrar a cabine de fungos e bactérias. Na sequência, uma higienização de superfície vai contemplar volante, botões, manopla do câmbio, puxadores de maçaneta, bancos, entre outras partes. Por fim, será feita uma proteção com filme, enrolo no volante, câmbio e freio de estacionamento, além da aplicação de uma capa protetora para os bancos dos passageiros. Todos os motoristas vão utilizar máscaras e luvas de proteção durante o trajeto. O programa Transporte Solidário Hyundai vai receber, inicialmente, chamadas até o dia 15 de abril, podendo ser prolongado de acordo com as necessidades das comunidades atendidas e as orientações das autoridades em relação às medidas de combate à Covid-19. Legenda Adriana Zanotto